Recordista Mundial, 1,200 metros e tem 5 medalhas olímpicas, que é o Mundial dos Santos Batalhos, e está aqui, e vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância dessa forma de educação. Bem-vindo, campeão. Bom dia, pessoal. Com muita alegria que estou aqui hoje, aproveitando a minha vida da Campo Grande, meu conhecimento da Campo Grande, o meu trabalho, o evento da empresa que eu trabalho, que me inspira a vender, como o Calão comentou antes, que é o Banco do Brasil, e é um evento do banco que tenta inspirar as pessoas e mostrar o lado humano que todos têm que ter. E nada mais, assim, tudo conspirou a favor, que é com esse final de semana a prescrição aqui em Campo Grande, e a corrida aqui do Professor Calão, que eu conhecia apenas por no nosso WhatsApp, no nosso grupo de transplantados, e tudo o tempo que ele acabou, que está indo bem, né, Calão? Todas as coisas que são boas, que vem para agregar, o universo conseguirá a favor. E a corrida, por coincidência, hoje, tive o prazer de participar aqui. Eu corri 4km de Calão, o Calão afirmou ali no quilômetro 4 e voltou, né, Calão? Mas eu fui até o final com 37, tá? E o legal é isso aí, é esse espírito aí dessa confraternização geral, desse sangue bom, né, que todo mundo tem que ter, ajudar o próximo, as doações, e graças ao gesto de doação da minha irmã, que é conhecida, e de um desconhecido que fez a doação de doação de doação de doação para o Calão, nós estamos aqui hoje. E vocês aí, que ainda não são cadastrados como doador de doação de doação de doação de doação de doação, o que a gente pede é que vocês sejam cadastrados como doador de doação de doação de doação de doação, quem puder, é lógico, e doação de sangue também, que é muito importante. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de uma doação de sangue. E é grande esse sangue que a gente continua tendo a manutenção da vida. A doação de medula a ossa, ele está doando vida em vida. Então isso que é o grande ponto, né? E acho que é só recalão. É sempre bom aí pra todos, e mostrando que existe vida, vida com qualidade mesmo para quem faz um transplante, no nosso caso de medula a ossa. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado.